Quanto você vai gastar de dinheiro pra poder comprar todas as variações de carpas Nishikigoi que existem pra colocar no seu lago? Só que a gente vai se limitar, pessoal, a um tamanho e um valor que a gente tem aqui. Porque se pegar grande ou pequeno, tem essas variações, mas vamos pedir que você pegou. Igual um amigo perguntou no TikTok, eu tô aqui fazendo pelo celular, que ele falou assim, eu quero carpas até 20cm. Se eu fosse comprar todas que tem, que existem de variações, quanto vai gastar? Vamos descobrir isso aqui agora, vamos lá. Tá, é o seguinte, a gente pesquisa na internet, assim, existem muitos artigos, é que tem um problema das variações que no mundo inteiro tá se criando, surgindo novas variedades, tem variação guirim, escama, uagoe, couro, metalizada, enfim, tem um problema na quantidade aí, que a gente decidiu apelar pro Chachepetê, que é uma IA, a gente decidiu perguntar pra IA, pra ver quantas variedades tem. Ele enrolou, ele falou, ah, tem mais centenas, e o que que deu agora? Mas agora ele deu uma resposta interessante, ó, eu vou ler tudo que ele falou, ó, é difícil dar uma quantidade exata de variações conhecidas de estampa e de carpas Nishikigoi, pois existem muitas variedades e subvariedades. Além de muitas possíveis combinações de cores e padrões resultantes de criação seletiva. No entanto, é possível dizer que existem centenas de variações conhecidas de carpas Nishikigoi. A Associação Mundial de Criadores de Carpas Nishikigoi, World Koi Club, reconhece cerca de 120 variedades e subvariedades, enquanto outras fontes mencionam números ainda maiores, chegando a mais de 200 ou 300 variações conhecidas. Tá, aí tem um problema que Véu não se enquadra como Nishikigoi. Não? Não, então tem discussões sobre isso, tá? Pra mim, com certeza é, porque Nishikigoi é só carpa brocada, carpa com estampa, e a Véu é excelente e tal, mas tem esse conflito. Tá, eu não sei se eles estão considerando doidos, porque doidos são padrão alemão, não sei se... Enfim, mas assim, ó, em geral a gente tem algumas questões aqui, se você pesquisar bastante, 100, 120 variedades, só que tem um problema aí. Por quê? Existem categorias diferentes de carpa, por exemplo, você tem Kohaku, Showa, Asagi, Sukigoi, enfim, só que isso daí tem a versão Uagoi, que é escama, tem a versão Doitsu, que é couro, tem a versão metalizada, tem a versão Véu e a versão Girin, desses mesmos peixes, então são cinco categorias, e se eu esqueci de alguma, comenta aí. Vamos lá, então vamos trabalhar o quê? Com uma hipótese de 500 variações possíveis por baixo? Existem essas variações, porém tem carpas específicas que, quando muda a variação, é outra carpa diferente, por exemplo, se você pegar uma Kohaku Doitsu, só que metalizada, ela não vai ser uma Kohaku Doitsu metalizada, ela vai ser uma Kikusui. Aí é outro peixe diferente, não é mais uma Kohaku metalizada, entendeu? Então assim, vai, vamos fingir que tem 500 carpas, a gente vai pegar o nosso preço aqui, de 20 centímetros, a gente vai pegar um padrãozinho bem definido, tá? Vamos fingir que você tá fazendo uma seleção boa. Podia pegar padrões mais simples, especialzinho, menorzinho, podia. É de 21 a 24. 21 a 24 centímetros, um padrão bem legal, bem selecionadinho. Então vamos lá, Naná, 500 carpas dá quanto? Isso daqui é pra você que ganhou na loteria e fala assim, ah, fiz um lago aí grandão, tá lembrando que 500 carpas, se você for colocar na litragem certa, a gente tá falando de um lago de 500 mil litros. Isso não é nem um pouco absurdo, que a gente já atendeu cliente aqui, que fez um lago de 2 mil metros quadrados por um de profundidade, que dá 2 milhões de litros num lago ornamental. Então essa pessoa poderia comprar todas as variedades e ter uma de cada no lago. Ah, e outra questão, que a gente nem falou, além de variedades de velho, doido e tal, por exemplo, Corraco, ela tem variedade da estampa dentro da própria Corraco. Você pega uma Corraco... Nossa, tem um desmembramento de variações de Corraco. Tem a com 4 manchas, com 3 manchas, tem um que é cobrinha, tem mais de 2 manchas. E tudo tem nome diferente. Tudo tem nome diferente. Isso é... Então, aí é muita variação. Então você gastaria, se você tivesse disponibilidade pra comprar, quanto? 75 mil reais? 75 mil. Pra comprar uma de cada, a 150 reais. Considerando que serão 500 carpas, né? E se fosse daquelas grandonas que a gente tem lá de 1.500? Quanto a pessoa gastaria? Tem grana, ganha na loteria, tá ricão. Vamos lá. 750 mil. 750 mil reais. Aí não é tão difícil. Vai vir quando comprar? Qualquer ideia de vídeos assim, pode mandar pra gente, que a gente vai fazer com certeza. Na verdade, a gente não tem todas as variedades, tá, pessoal? A gente tá falando aqui hipoteticamente, porque uma pessoa perguntou no TikTok, a gente falou, vamos fazer um vídeo pra ver quanto que daria isso em valor? A gente tem que fazer um vídeo falando das subvariedades da Corraco, que a maioria das pessoas bate o olho e fala Corraco, mas não é Corraco, tem muita variação de Corraco. Corraco é alguma coisa, Corraco não é não. É, porque assim, Corraco em japonês é branco e vermelho. O japonês olhou pro peixe e falou assim, ah, branco e vermelho, é isso. Mas aí tem os nomezinhos das outras categorias de Corraco, que não são populares pra falar aqui no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo, qualquer coisa, comenta aí ideias e sugestões pra conteúdo, pode mandar pra gente que a gente traz pra vocês. Dúvidas? Dúvidas. Turma, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Dá tchau, Nanã! Dúvidas.